Agora fala um pouco pra gente da sua companhia. Como é que ela surgiu? Como é que é esse trabalho que você desenvolve com eles? Esse é um trabalho que eu sempre tive o prazer de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a Relotada, de revelar talentos, né? Graças a Deus várias pessoas já passaram o ator aqui. E eu gosto muito desse processo mesmo de revelar sem que a gente mora. E eu não posso deixar hoje de citar umas pessoas que são importantes pra mim, muito importantes nesse trabalho, que é o Wallace, que hoje é um garoto que eu considero como um filho, tá aqui comigo na academia, que veste a minha camisa aqui, sendo um ex-insaio da companhia e também nas aulas, pessoa que eu confio. Hoje, sem dúvida nenhuma aqui, com relação à academia, é meu braço direito. E eu acabei esquecendo, aí outra pergunta, de falar sobre a Iris, que é o meu sargentão aqui da academia, é uma aluna que eu tenho, que hoje é que toma conta aqui da parte financeira, é uma pessoa que eu admiro muito e é responsável por muita coisa aqui dentro da minha escola. E a minha companhia de dança hoje, né? É orgulho pra mim aqui, a Andrea, que também trabalha comigo, a Indy, a Relotada toda aqui, a Paulinha. A Paulinha é pequenininha hoje também, que se dedica não só à parte da companhia, mas também a de dar aula comigo aqui na academia. Quer dizer, hoje, graças a Deus, estou muito orgulhoso com essa galera que está nova aqui, na minha companhia, mas nunca desmerecemos todas as companhias que eu tive, todas elas foram muito boas. E graças a Deus é energia muito boa que faz com que todos eles aí consigam hoje ainda estar fazendo o trabalho deles aí. Eu sou um cara muito feliz, graças a Deus. Eu sou obrigado a Deus por isso, de conseguir fazer esse trabalho. É uma coisa que me rejuvenesce. Agora você tem o sucesso da companhia. Conta então qual é o segredo do sucesso da Caixanga. Toda sexta-feira o baile está cheio, já é um baile tradicional. Esse sucesso que faz o evento. Tem algum segredo? Tem? Acho que basicamente tudo isso que eu falei, a gente coloca dentro da Caixanga. Primeiro, um lugar, pra ser bom, ele tem que ter uma magia. Ele tem que ter uma energia. E a Caixanga, todo mundo que entra aqui fala isso, que tem uma magia diferente, tem uma energia. E a energia quem faz são quem? As pessoas. Então, como a gente sempre fez um trabalho muito verdadeiro, aqui nunca teve essa coisa de querer ser melhor do que os outros. A gente tenta passar sempre isso. É a nossa filosofia aqui, de respeitar as pessoas. Então, eu acho que as pessoas se sentem em casa quando vêm pra cá. E faz disso aqui um grande momento da semana. Porque é um baile regular, é todas as sextas-feiras. É muito importante isso. Eu acho que a minha maior preocupação aqui, em conduzir a nossa casa aqui, é de fazer um bairro contagiante, respeitando as pessoas, né? E com bastante energia. O repertório, né? Como sabe que é um repertório muito bom, é um repertório de música. É o DJ Marcelinho também, que me acompanha desde Copacabana. Além de ser um grande profissional, é um amigo, que sempre abraçou aqui a causa do nosso evento. Quer dizer, são todos esses fatores que os meus bolsistas, hoje também, que não são muito, porque eu nunca fui muito adepto a essa coisa de bolsista. Mas, hoje, quem é bolsista aqui é porque é meu amigo e porque se faz valer dessa condição. Você tem algum projeto, algum show, alguma coisa que você queira convidar as pessoas? No momento, o meu projeto maior é o dia 21 de dezembro, que é a nossa festa de final do ano. Você lá no Clube Hebraica, com a Boa da Cara Todos. Onde, esse ano, nós vamos fazer não só a apresentação dos alunos, mas vamos fazer um curtazinho, assim, de show. Uma montagem de um show que a gente vai apresentar, ano que vem, no Asa Branca. Diga-se de passagem, ninguém falou sobre isso, mas a gente fez uma temporada no Asa Branca, que foi um sucesso, onde eu consegui reunir shows de vários profissionais, como convidados da minha companhia. E, no ano de 2009, nós fomos convidados novamente para realizar esse evento, e nós vamos fazer de novo. Então, já estamos nos preparando, já começamos essa preparação. Já vai começar no dia 21 de dezembro, um pouco do que vai acontecer nesse show do Asa Branca. Agora, vamos fazer umas perguntas rápidas aqui. Você por você, quem é Carlos de Bolas? É um cara agradecido a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida. Eu sou um cara feliz hoje, com a minha família. Como é o lugar para dançar? Todos os lugares são bons, desde que respeitem a condição do dançarino, das pessoas que gostam de dançar. Mas, sem dúvida nenhuma, a Caixana do Malandro é um lugar, hoje, regular. Mas, eu acredito que tem outros lugares, eu posso até citar uns aqui, que eu gosto também, que é o Lapa 40 Graus, que tem o Bom Malandro. O Centro Cultural Carioca, do meu amigo Jinar, também é um baile regular. Eu não posso chegar aqui e falar de pessoas que eu gosto e não falar uma verdade. Eu estou falando de baile que hoje estão acontecendo e que estão sendo sucesso. Então, esses bairros, no momento, são os bairros que eu gosto. Eu acho que o meu xodó é a Caixanga, mas eu também gosto de estar, eu acho legal você estar frequentando outros lugares, porque você convive também com as pessoas, ver que você não está só levando aquilo para a sua casa, querendo só aquilo para a sua casa. Eu quero que existam outros eventos tão bons, contra a Caixanga e contra essas que eu falei, e que ofereça espaço para os dançarinos. É importante ter os bares de dança de salão. Como eu fui criado, eu ganhei nos bares, eu gostava dos bares. Teve uma época que a gente ficou meio órfã disso. Mas, graças a Deus, agora a gente está conseguindo voltar e ter os lugares para a gente poder dançar. Uma música? Uma música? Uma só é difícil. Pô, é difícil para ganhar. Mas eu vou falar uma música que... É... O meu trabalho que aconteceu foi muito bom e repercutiu muito. É um trabalho... Quando eu saio aqui do Rio, as pessoas sempre pedem. Às vezes eu levo um número e as pessoas pedem para eu dançar, aquele abraço que eu gosto muito de dançar. Você tem algum recado para dar para quem está começando? Algum conselho seu? Apesar de você já ter falado sobre o que é necessário para começar profissionalmente. Mas algum recado seu direto para quem está começando? Eu acho que respeitem os outros, né? O respeito é muito importante entre as pessoas. E... E saber valorizar o que a gente tem de bom. Eu acho que é importante as pessoas saberem... Tem que ter um pouco de cuidado, né? No momento em que as pessoas criam coisas diferentes, né? Vejam bem o que eu estou falando. Não é com relação a uma pessoa que já criou. Com as pessoas que ainda vão criar. É... Que saibam preservar o que é bom. E não joguem fora as coisas que já aconteceram de bom. Porque você pode criar sem descaracterizar. E... É importante esse processo para as pessoas. Porque tem muita gente que viveu a dança de antigamente Que não tem hoje a oportunidade de fazer. Dessa dança... Dessa... Desse sucesso. Que é hoje. É... Então... As pessoas que querem criar hoje. Vou importar dizer. Não as pessoas que já criaram. Tem muita gente que já criaram. Eu digo sempre isso. Eu tenho até a coragem de falar isso publicamente. Porque as pessoas às vezes confundem. Todas as vezes que eu falo de uma coisa disso. As pessoas sempre acham que eu já estou criando. Já estou falando que é o Jimmy que criou. Não. Eu respeito muito o Jimmy pelo que ele criou. Que foi a criação dele. A filosofia dele. Estou falando das pessoas que ainda vão criar. Que é preciso respeitar aquilo que já foi feito. Porque é assim que eu fiz com a minha fórmula. Eu respeito muito as pessoas. Os Mário da Gafieira. O Mário Jorge. As pessoas... O Carlinhos Jesus. O Jaime Arocha. As pessoas que já estavam antes de mim. Que é assim que a gente vai levando a coisa. Amanhã já não estou eu. Já está os outros. Já está o Patrick. Já está o Rodrigo. Como eu citei. O Wallace. E assim tem que ser. E amanhã, meu filho... A gente não pode deixar de respeitar as pessoas que sempre fizeram.